Música Fala galeria, meu partido Leandro Melhor show do Brasil São Paulo Olha, Robson Estreando um novo show agora Sábado e Uberlândia, o Camargo e Uberlândia Está maravilhoso Olha isso aí Música 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 Fernando de Noronha Não tem mais mesmo brilho sem você aqui As noites de Goiânia Fico até sem graça com você Longe de mim Amazonas fica preto e branco Até o... Xalalalala Você volta ou eu vou lá e te buscar Xalalalala Já tenta e fiz de tudo Sem você não dá Xalalalala Você volta É isso aí pessoal Olha, acabou de lançar o clipe Acabou de lançar agora a música Eu vou te buscar Lançamos um vídeo show Já está disponível no Spotify Corre lá no Spotify Para ouvir Eu vou te buscar Música nova Também já está disponível Lá no YouTube No meu canal no YouTube Vai lá Então é isso Corre lá no YouTube O clipe já está disponível O vídeo já está disponível Lá no meu canal no YouTube Gustavo Lima Oficial E também vai lá no Spotify Já está disponível no Spotify Para você aproveitar Essa sexta-feira E já tomar uma E escutar a música nova Do Gustavo Lima Meu parceiro Olha os meninos aí Olha os compositores Da música aí Estamos juntos Olha os compositores 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 Já tenta ir vestir tudo Sem você não dar Você volta ou eu vou lá E te buscar Já tenta ir vestir tudo Sem você não dar Tchalala Você volta ou eu vou lá E te buscar Você volta ou eu vou lá E te buscar Tchalala Carta e te vestir tudo Sem você não dar Tchalala Você volta ou eu vou lá E te buscar Boa noite galera Se gostar do meu canal Curte Se inscreva Compartilhe Ajude aí A gente aí A divulgar O fenômeno Gustavo Lima Esse cara humilde Carismático Meu amigão Sou muito fã dele Amo demais ele Se inscreve em nosso canal Se inscreve no canal Do Gustavo Lima Um abraço pra vocês Deus abençoe E tá